Voltamos ao nosso estilo .css e vamos dar uma pequena organizada aqui para ficar tudo certinho. Então a gente tem aqui o painel do login, só que aqui a gente tem o reset. A gente vai tirar essa imagem daqui de dentro do comentário do painel do login e vamos comentar ele como reset. O resto aqui faz parte do painel do login, então a gente não precisa alterar nada, só tirar esses espaços aqui e deixar ele mais certinho também. Tem alguns espaços, né? Beleza, prontinho, vamos ao nosso painel.php. Vamos dar um Ctrl N então para abrir um novo arquivo em php. A gente pode até vir aqui, pegar o index, Ctrl Shift S e salvar como painel.php. Vou puxar ele para cá para acessar ele. A gente vem aqui na div inteira e pode remover tudinho, tá? Fica prontinho aí. O que a gente tem nesse painel? A gente vai ter o reader, a gente vai ter o menu, a gente vai ter o corpo aí com algumas informações bacanas e com os sistemas, né? Então vamos lá. Dividbox para formatar o centro do nosso painel, nosso bloco, né? Dentro dessa box a gente vai ter o reader. Aqui a gente já vai cometendo alguma hierarquia também, né? Então vai ser div id reader, underline logo. Se você quiser criar uma div a mais e botar um anúncio aí, eu acho legal, tá? Nos meus pais nés eu sempre boto isso. Eu boto uma div em cima do reader também com o anunciozinho do Google. Então a gente tem aí o reader, reader logo. Depois do reader, a gente vai ter a div id content. E dentro da content a gente vai ter todo o conteúdo aí do nosso painel. Então vai ter a div id menu. E a div id conteúdo. Após aqui a div box, o nosso rodapé. Vamos acessar aqui na página para ver como é que funciona. Vou vir aqui e vou dar um barra painel.php. Então tá aí, limpinha, sem nada configurado. E vamos começar os ataques aí no nosso style. Vou vir aqui embaixo. Reader, ou melhor, corpo do painel. Temos a box, que terá um widget de 800 pixels. Vamos lá. Deixa eu dar alguns entries aqui para melhorar a visualização. Então ele tem um widget de 800 pixels. Margem 0, alto. E é isso que eu quero. Agora a gente vai ter a reader. Quando a gente criou os elementos lá, deixa eu acessar a pasta aqui. A gente já criou o tamanho certo para o nosso header também. Que será esse bg aqui. Ele tem 120 pixels, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui. 120, isso aí. Então o nosso header tem 8 de 120 pixels. 10 pixels. Background URL. Pasta admin. Pasta imagens. Pegamos o bg. Repeat. X. F5 para atualizar. Ele já criou aqui o meu header com uma bordinha abaixo. Só que ele não criou o total. Eu quero que esse header repita em tudo aqui. Então eu vou vir aqui no body. A gente pode até criar aqui. Porque a gente não atacou o body lá em cima. Vou atacar o body aqui. Vai ter o background URL. Também bg. Também repeat x. Com a cor. Pode ser branca. Então aqui você já vai estar mandando ele repetir totalmente aqui. E já fica bacana, irmão aí. Vamos ao nosso logo. Antes de vir ao nosso logo. Antes de atacar o logo. Eu vou botar a imagem lá dentro. CUMG. SRC. A gente vem aqui e pega logo. Propriedade alt em branco. Fechamos a logo. Aqui ele pode ter o link para o painel. A HRIF. Pega no browser mesmo. Vai ali no painel. Então aqui a gente ataca também com o border 0. Não precisa fazer uma formatação para botar essa borda. E ele já fica assim. Agora a gente dá uma formatada aí. Então é a reader logo. Style. Vou vir aqui. Reader. Underline logo. Terá uma margem. Podemos botar aí de 20 pixels. 0, 0, 20 pixels. Então é 20 em cima. 0 direita. 0 baixo. 20 esquerda. Então ele já ficou aqui para a gente. Só que ele puxou junto aqui. O que a gente faz? Float left. Tiramos ele aí. Deixamos ele flutuando. E ele já fica certinho aí para a gente. A gente ainda pode aumentar aqui. 30 pixels. F5 novamente. Fica certinho aí no nosso painel. E aqui que eu gosto de botar um anúncio. Então se você quiser botar um anúncio aí também. Cria uma div e joga lá. Aqui eu vou botar 25. Eu acho que ficou muito para baixo. E é isso aí que eu quero. Está feito o meu reader do meu painel. Vamos agora fazer o nosso menu. Então o que a gente vai ter no nosso menu? A gente vai ter algumas listas não ordenadas. Cada uma para um tipo de função do nosso painel. Então a gente vai ter aqui. H1. Gerenciar. Posts. Fecho esse H1. Vou abrir aqui um L. De lista não ordenada. Abre LI. Pode fechar LI. E fechar a lista não ordenada. Dentro a gente vai ter a HRIF. Pode ser link cego por enquanto. Depois a gente vai estar fazendo os links certinhos aí. Após criar as páginas. Cadastrar novo. Fecha a link. Podemos copiar aqui. Então a gente vai ter o cadastrar. O listar e o listar. Que vai ter as funções de editar e excluir. Listar posts. Depois disso. Ainda a gente vai ter as páginas. Então pode copiar inteiro aqui. E cola abaixo. E ainda a gente vai ter os usuários. Então gerenciar usuários. Cadastrar novo. Listar usuários. Os seus usuários vão ter acesso ao nosso painel. Para postar ou não. Aqui vai ter o páginas. Cadastrar nova. E listar páginas. E essas serão as funções do nosso painel. Vamos vir aqui ver como é que está. Então ele já está aqui. A gente tem que editar agora isso aí. Eu vou vir aqui no style. E vou criar o menu. Esse menu terá um widget. De 250 pixels. Um float left. Terá um padding. Pode ser de 10 pixels. Ou melhor 5 pixels. Já fica bacana. Terá um background. F4, F4, F4. Border de 1 pixel. Solid. Com a cor cinza. Eu gosto de usar muito esse padrão. Um padrão muito bem acabado. Ele fica muito bacana. A gente pode vir aqui no header. E criar uma margem bottom. De uns 5 pixels já deve ser o suficiente. Então ele já cria um espacinho lá para a gente. Essa borda aqui. Esse border. A gente pode deixar ele um pouco mais creme. Mais leve. Então eu vou vir aqui. Vou lá perto do branco. E vou descer com ele um pouquinho. Então ele fica um pouquinho mais leve. Já fica mais legalzinho. Vamos pegar agora o H1. Que é o menu H1. Que terá o widget 250 pixels também. A gente tem 250 com padding. Então pode aplicar 250. Vai ter um float left. Vai ter um padding de 5 pixels. Vai ter uma fonte de 16 pixels. Georgia. Fonte widget bold. Background color. Pode ser um cinza. E o color pode ser branco. Então a gente tem como se fosse uma divisão de menu. Olha só. Gerenciar posts. Gerenciar páginas e tal. Só que ele ficou maior aqui. A gente vai diminuir 10 pixels. Tá 40 aqui. E esse background. Eu vou deixar aqui a fonte. No cinza. E o background a gente vai escurecer também. Só que não tanto. Vamos deixar ele apenas para pegar o destaque do menu. Então eu vou pegar aqui. Esse 666 ou 999. Acho que o 999 já dá. Já fica bacana. Vamos ver. Ó. Ficou show de bola. É isso aí que eu quero. Vamos agora atacar a nossa UL e a nossa LI. Então o menu UL terá uma margem zero. Um page zero. Um list style none. E é isso que eu quero. Então aqui a gente já remove as bolinhas. A gente pode botar aqui. Em vez de margem zero. A gente pode botar margem 5 pixels zero. Então ele vai criar um espacinho entre os divisores. Agora a gente vai aqui e ataca a LI. Menu UL, LI. Terá um. Vamos pegar o primeiro. Não. Pode ser o LI mesmo. Vai ter um widget. 240 pixels também. Também terá o padding de 5 pixels. Também terá o float left. Só que ele não precisa ter background nenhum. Ele vai ter apenas um border. Left. De 3 pixels. Sólido. Na cor cinza. Ou preto. Vamos botar cinza aqui. Vou dar mais alguns entries aqui pra gente visualizar melhor isso. Beleza. F5 pra atualizar. Então cada um tem uma bordinha. A gente troca essa fonte. Vamos lá. Fonte. Vamos botar 16 pixels. Trebuchet. A cor dela a gente tem que atacar no link. Não adianta atacar agora. Esse padding eu achei demais. Vou deixar o padding de 3 pixels aqui. Tá. Então vai ser 3 cima e baixo. Pode ser até 2 cima e baixo. E 5 pixels direito e esquerdo. Pra ficar no mesmo padrão aqui do H1. E a gente vem aqui e aplica o Mergen. Então Mergen. 0 cima, 0 direita, 1 pixel baixo, 0 esquerda. Ponto e vírgula. F5 ele já dá uma separadinha. A gente ainda pode deixar essa imagem 1 em 1. Então vamos botar aqui. 1 pixel cima e abaixo. 0 direita e esquerda. Então eu já cria um espacinho entre um e outro. Vamos agora atacar o link. Vem aqui. TextDecorateOnone. Cor. Com o mesmo cinza. E já tomou o formato aí o nosso menu. E agora a gente cria o efeito de rover. Então a rover. Eu quero que o background dele se destaque um pouco. Fique um pouco mais escuro. E que o border dele continue lá com os nossos 2 pixels. Era isso? Border left 3 pixels. Solid. Só que ao invés de ele ter o CCC, ele vai ter uma cor acima do CCC. Tá aqui o CCC, ele vai ter o 999. Então aqui a gente bota o CCC. Tá? F5, ó. Passei o mouse em cima e ele já fica no CCC. Aqui eu botei border tracinho left. Ó. Então ele já fica nesse estilo aqui. O que a gente tem que fazer agora? Aqui no menu, o L, L e A, a gente bota o float left também. Pra ele pegar toda a área. F5 pra atualizar. Vamos ver o que tá dando errado aqui, então. Tá, gente. Achei aqui, ó. Eu apliquei o margem, o padding, tudo aqui em cima. Na verdade, esse widget, esse padding, a gente tem que aplicar no link, tá? Senão ele vai pegar só quando não for link. Não é isso que a gente quer. E o float left aqui a gente pode remover, ó. Melhor, deixa nos dois que fica mais organizadinho. Agora sim, ó. Então passei o mouse e ele já passa o menu pra gente. Só que ele ficou um pouquinho maior ainda. Eu vou vir aqui, ó. Ele tem um padding de 2 pixels, 5. Vou botar 38 aqui, ó. Pra diminuir um pouquinho e ficar do tamanho certo. 37 ainda. Dá pra diminuir mais um pixels. Mais um pixel pra deixar certinho lá com o nosso divisor, né? E a borda aqui sumiu, ó. Porque eu deixei a mesma cor do hover. Então aqui, border left. Eu acho que era isso o erro. Vamos ver. É isso aí, ó. Só que aqui a gente vai ter que puxar a border left também. Pra ficar lá no link, né? Então ao invés de botar duas bordas, ele vai só pintar a borda pra gente. Pra ficar um pouquinho mais forte. E tá prontinho o nosso menu. Vamos criar o bloco agora do nosso content. Então aqui a gente tem a content mandando nisso aqui. E a gente vai ter a div conteúdo, que vai ser onde vai ficar todo o nosso conteúdo. Então jupin, vindo ao seu painel de gerenciar site. Painel de gerenciamento. O que deseja fazer. Ctrl S pra salvar. Já ficou aqui. Agora a gente cria aí a nossa formatação. Então vamos lá. Style novamente. Abrimos aqui a conteúdo. Que terá o widget. O que que sobrou daqui pra gente? A gente tem aqui. O widget de 240. Com padding de 5. Então a gente tem 250. O nosso total. Vamos fazer no calculador aqui, ó. 800 menos 250. Eu quero aplicar uma margem de 10 pixels. Então menos 10. E a gente vai ter o padding. Mas o padding a gente faz assim. Então é 540 menos 10 também. Então o widget. 540 pixels. A gente vai botar 530 pixels. Padding de 5 pixels. Background. F4. 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 Fechamos aqui. Então a gente já vai ter a nossa box ali. Aplicamos a margem. Que é 5 pixels também. Então ele já vai criar uma margem a mais ali. A gente bota o float dele. Que é right, né. E a gente tem que criar o border. Então border 1 pixel solid cor cinza. Só que a gente não usou o cinza. Vamos pegar a border copiada aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Menu. Tá aqui, ó. Border 1 pixel solid d6, né. Então tá aqui. Border 1 pixel... Opa. Border 1 pixel solid d6. E ele já criou. Só que ele jogou aqui pra baixo. Vamos achar o erro aí. Vamos botar 520 pixels. Vamos ver se ele vai conseguir pegar. Ainda tá demais, ó. O que a gente faz? Esse margem aqui, a gente vai tirar de cima. Porque em cima já tem a margem lá do reader. Vamos deixar a direita. A gente pode tirar também. Vai ser zero. Abaixo pode ser zero. E a esquerda é 5 pixels. Então eu quero que ele separe apenas daqui, ó. E já fica certinho aí o nosso painel. Pra gente fazer aqui os formulários de cadastro, tá. Então a gente pode botar algum conteúdo. Alguma logomarca aqui no home. Alguma informação. Se você quiser botar. Fica bem bacana. Aqui a gente vai botar as estáticas de visita, tá. Então eu vou criar aqui, ó. A gente tá no index aqui, no painel. Dar um ctrl s. Aqui eu vou criar assim, ó. Visitas em seus posts. Vou criar agora. Média de visitas em seu site. Depois a gente cria um PHPzinho pra pegar apenas as visitas e fazer essa contagem pra gente, tá. E vamos fazer a formatação aí do H1, do elemento, né. Então, conteúdo H1, terá um font, pode ser 18 pixels, trebuchet, terá um text transform, uppercase, terá uma cor azul. Podemos botar um border bottom de 2 pixels, solid, com a cor azul também, mesmo que a gente usou ali em cima na fonte. Margem 0, 0, 2 pixels, melhor, 5 pixels, 0, padding 0, 0, 1 pixel, 0. F5 pra atualizar, ele já fica aí com esse estilo de título, né. E agora a gente vem aqui, e essa margem em cima, a gente aplica aí 10 pixels, ele já separa um pouquinho de cima, deixando aí melhor aí pra gente. Aqui a gente bota a estatística de visitação, e se você quiser botar alguma coisa a mais aí pra ilustrar, beleza, fique à vontade, tá. A gente vai começar a criar os sistemas então. O primeiro sistema que a gente vai criar é a divisão aqui de visitas pra contar as visitas lá dos nossos posts, né. Deixa eu dar um espaço aqui, ó. E é aqui que a gente vai fazer isso. Só que antes de fazer isso, a gente vai aplicar o painel restrito e o sistema de login pra chegar até aqui. Depois a gente já tem a página pronta, só pra ir copiando, colando e formatando aí.